Eu não quero ser mãe, não quero as noites em claro, meu tempo roubado, a responsabilidade de cuidar de alguém 24 horas por dia. Não quero saber se a fralda está suja, se o dente está escovado. Eu não quero nada disso para a minha vida. Eu quero investir em mim, no meu trabalho, ser dona do meu tempo. Esses são alguns dos motivos que fazem cada vez mais mulheres decidirem não ter filhos. E é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Aqui no estúdio com a gente, a Joyce Loyola, pós-graduada em Direito e decidida a não ter filhos. A Maria Cristina, que é psicóloga e tem duas filhas e um neto. E a Giovânia Costa, que é professora e também decidiu não ter filhos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a você. Bom, para começar, eu queria trazer de onde é que vem essa ideia de que a mulher vai ter que crescer, brincar de boneca, casar e ter filhos. Maria Cristina, acho que talvez você tenha uma percepção disso até no seu trabalho. Essa questão é uma questão muito cultural, uma discussão de gênero, que começa na realidade na ideia da constituição de família e noção de criança, que é mais ou menos no início do século XVIII. Em função do advento da ciência, a mudança da perspectiva de idade média, o iluminismo, começamos com a questão da criação da ciência e começa a se perceber a grande mortandade infantil. E, obviamente, começam a limitar a questão da família. Então, aquelas coisas que eram meio insustuosas, de pai com filha, irmã com irmão, começam a ser delimitadas em função de uma grande pressão da igreja católica. E também, depois, com a reforma também, né? E aí se institui a noção de família e de criança, que é uma noção moderna, digamos assim, para nós, né? Então, antes de você seguir trazendo essa questão dos arquétipos, que é muito interessante, eu queria saber da Joyce e da Giovânia, em que momento se perceberam com essa possibilidade ou até já a decisão de não ter filhos? Olha, eu, muito cedo, não me via gostando das brincadeiras tradicionais, assim. Eu sempre fui aquela garota de gostar de brincar de rua. Então, eu acho que não se criou em mim uma subjetividade daquela menina que brincava de boneca, de casinha. E aí eu fui para uma carreira artística, eu comecei a fazer dança e tinha aquele sonho de ser bailarina. E, enquanto pensava em casar e ter filhos, isso ia coincidir exatamente com o momento em que eu imaginava que essa carreira estava desabrochando. Então, não cultivei esse sentimento. Nunca pensei muito nisso, né? E fui tocando. Depois veio a vida profissional, fui levando, me casei, mas não aconteceu e não tinha essa vontade de planejar. Foi realmente, assim, um percurso da minha vida, onde eu me colocava e falava assim, não me vejo como mãe. Quando você se planejava para o futuro, você não pensava que isso era necessariamente uma parte da sua vida? No planejamento para o futuro, eu nunca gostei de coisas definitivas. E o filho era bem definitivo, né? E o filho era definitivo, então aquilo se colocava assim para mim, será? Será? Então, essa dúvida nunca me colocou no impulso de querer ter. Joyce tem 25 anos, já está super decidida. Qual a chance de você mudar de ideia, Joyce? Ah, pequena, mas é o que eu falo, né? Eu hoje não quero nunca, mas futuramente, não vou dizer que eu não possa mudar de ideia, mas acho pouco provável. O que te leva a ter essa ideia de não ter filho no futuro? Bom, eu nunca me imaginei, assim, grávida, uma criança pequena, tomando o seu tempo, requer que você mude totalmente seu estilo de vida, te prende um pouco também. E nunca me vi com aquele instinto maternal, sabe, assim, de querer realmente ser mãe. Sempre pensei mais em estudar, em viajar. Foi uma coisa meio gradual, assim, eu acho. Não cheguei, assim, hoje, do dia para a noite, não quero. É, acho que passa por isso, mas passa também, né, por uma questão atual da tripla jornada feminina, né? A nossa sociedade ainda não se modificou o suficiente, né, para entender que homem e mulher precisam dividir as tarefas domésticas. Então, acho que tem muito do medo e do receio de querer ser mãe, é porque a mulher, hoje em dia, todas elas têm carreira, lutam pelas suas carreiras, né, bravamente. Tá você aqui, Giovana, você também, tão jovem, já é até pós-graduado em direito, né? E querem ter a sua carreira, querem ter seu lugar no espaço, né, esse local. E você vai chegar em casa, empezar a fazer compra de mercado, fazer comida, dar mamadeira, passar a noite em claro, porque o bebê está chorando. Mas Joyce falou uma coisa que eu gostaria de comentar, que para mim é diferente. Porque Joyce falou assim, né, assim, de a gravidez. Porque pensar a gravidez e a maternidade, para mim, sempre foi dissociado, né? E eu acho que isso é uma perspectiva, entendeu, de ser mãe, porque eu poderia ser mãe sem ficar grávida. Hoje eu tenho várias amigas que, podendo ter filho em idade fértil, adotam. Querem ser mãe, mas não querem ficar grávidas. Então ela disse, eu nunca me imaginei grávida. Eu já me imaginei. Eu falei, poxa, porque essa experiência da transformação do corpo, eu acho que deve ser belíssima de ser vivida. Mas o que sempre me assustou foi essa certeza que todo mundo fala e que eu duvidava, assim, de que o amor iria existir. Não é isso que eu observo no mundo, né? E imagino que Joyce, que é de vara de família, tenha N casos de disputas, de competitividade e tal. Então o mito do amor materno, que aí bem cedo também eu vi, como que isso é um construto social, né? É uma obrigação, talvez. Mas aí vai também por questões psicológicas, né? Porque quando você fala de disputas em vara de família, o que nós vamos encontrar? O que nós encontramos em consultório? A criança sendo o pomo da discórdia do casal, né? Depois que você nasceu, a nossa relação desandou, né? Então você é o culpado por ter nascido, de eu ter terminado com o seu pai, ou seu pai ter encontrado outra, aquelas questões. Isso é um exemplo que pode acontecer, né? E também o aspecto do feminino que você levantou, né? Que você dissocia a questão da maternidade e o fato da gravidez, né? Isso é bem interessante, né? E eu me lembrei muito do mito de Inhassã, né? Inhassã é uma orixá muito cultuada aqui no Brasil e ela é uma mãe que é muito interessante. Ela tem um filho, tá? Ela cria o filho, amamenta. Ah, você já sabe andar. Muito bem, meu bem. Vai procurar titia e manjar. Ah, e eu estou lá no céu cuidando das coisas. Mas na hora que você está doente, eu desço para cuidar de você. Acabou a sua doença, eu subo de novo para fazer meus trabalhos, né? Então tem esse lado, né? Por que eu estou trazendo esse mito, né? Existem mulheres que elas são maternais quando a cria precisa do cuidado dela, né? Então quando é que essa cria precisa do cuidado dela? Quando se encontra enferma, né? Quando se encontra com dificuldade, quando tem problemas de aprendizagem, de relacionamento, a mãe aparece. Mas parou esse sentido, essa mãe vai voltar. Exatamente, vamos crescer, criança, né? Eu vou te empurrar, né? Vai voar, vai criar sua azazinha. Adoeceu novamente, eu desço, olho por você. Mas não tem aquela questão, né? Dessa imagem que nós criamos, né? Principalmente aqui no Brasil, que eu acho que é muito um reflexo cultural de casa grande, senzala, né? Que a mãe tem que ser aquela coisa toda, com aquelas crias todas, que na realidade não era nem verdade, né? Porque elas ficavam com as babás, né? A gente pode até... Exatamente, que eu ia lembrar, Maria Cristina, né? Que período medieval, nem amamentar era custo. Exatamente, era uma amamentar de leite. Você mandava para uma ama de leite que tinha várias crianças que ela amamentava, né? Nem a amamentação é parte dessa coisa instintiva. Essa obrigação quase que social também, né? Não é só a fisiológica. De hoje. De hoje, não. Desde o século XVIII, como a Cristina colocou, que vem esse lugar da mulher, né? Como a maternidade sendo a sua maior realização ou a virtude maior da mulher é ser mãe. Então, a mulher que não é mãe, essa visão que a sociedade tem, né? É que cria essa pressão, né? É uma decisão difícil. Eu queria dizer para você, elas colocaram, as duas aqui, cada uma sobre um ponto de vista, a questão corporal. Você que ainda é super novinha, na verdade, ainda tem bastante tempo pela frente para pensar, refletir sobre isso. Em algum momento isso passa, a questão física traz para você... Pesa um pouco, mas para mim não é o principal, o ponto principal não é esse. Penso muito no custo de vida elevado que a gente tem hoje. Escola, cara, creche, cara, faculdade, cara. Violência, né? Meu filho é caro. Aquela questão do, nossa, vou trazer mais alguém para sofrer. Eu amo tanto meu filho que eu acho que eu não vou botar ele nem no mundo, porque... Isso passa também pela cabeça um pouquinho? Passa, passa. Sem dúvida alguma. Bom, agora essa escolha também envolve outras pessoas, né, gente? Essas pessoas, o parceiro, às vezes a avó, aqui seria a avó, o avô. Houve essa pressão para você, Giovanni? Não. O que teve foi uma pressão num determinado momento, né, assim, quando eu estava quase fazendo 40 anos, que eu tinha que responder essa pergunta muitas vezes durante uma semana, sabe? Acho que diariamente alguém me perguntava, mas você não quer ser mãe? Você tem certeza? Sabe? Então, essa cobrança externa foi me deixando assim, poxa, está batendo um limite biológico. Biológico, essa decisão, aquilo que eu falei, né, do definitivo, agora também ia ser definitivo não ter, né? Mas a pressão familiar maior ou social de uma forma geral? Não, social. Como é que é lá na tua família, Joyce? Tranquilo, minha mãe já sabe que, né, que ela não enche o meu saco, não fala nada assim. Ela fala, gostaria muito de ter um neto, mas quem sou eu para, né, para te obrigar? Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha, né? Minha família, no geral, já sabe da minha decisão e não fica assim, batendo na tecla, não. Às vezes, outras pessoas aqui que falam, ah, mas você, não, você está muito nova, você vai mudar de ideia, né? É uma afirmação que fazem, você vai mudar de ideia. Mas eu conheço muitas mulheres de 30, poucos, 40 anos que não quiseram mesmo, não tiveram, não se arrependeram. Então, isso, inclusive, essa pressão social e até essa decisão que é cada vez mais aceita por cada um, né, uma decisão da mulher, do casal, muitas vezes, isso traz uma discussão social bem ampla, só que eu vou ter que guardar isso para o nosso próximo bloco. A gente volta já, não sai daí, a gente continua conversando daqui a pouquinho sobre mulheres que não querem ter filhos. Estamos de volta conversando sobre as mulheres que não querem ter filhos, uma decisão definitiva, na maioria das vezes. Comigo no estúdio, a Joyce, a Giovânia e a Maria Cristina. A gente terminou o bloco anterior falando sobre as pessoas que estão em volta, né, que também participariam dessa condição de trazer uma nova criança para a família, enfim. E eu queria começar esse bloco trazendo o depoimento de um casal, o Tiago e a Bárbara, que são os Belo Horizonte, e ela decidiu não ter filho, mas ele ainda quer. Então, vamos dar uma olhadinha nesse depoimento. A grande parte do que a Bárbara não gosta, na verdade, é a questão dela gerar a vida. Acho que é o grande ponto, né? Eu tenho fobia de gravidez. A questão é mais complicada. E a criança? A gente está pensando muito na gente, mas e a criança? Eu tenho medo de ser tia do meu próprio filho. Ser um parente, um amigo, alguém que está na casa, mas não ser mãe dele. Porque eu não me sinto como mãe. É essa a questão. Se eu não tenho o sentimento de mãe, eu não vou fazer tudo o que a minha mãe fez por mim. Se eu não estou emocionalmente e fisicamente preparada para ter uma criança, eu não vou ter. Porque eu sei que eu não vou cuidar dela direito. Ela vai sofrer. Então, se vai fazer sofrer, é melhor não ter. Eu não tenho muita coisa assim com criança hoje, tá? Eu gosto de criança. Eu gosto de brincar com criança, não sei o que lá. Hoje ainda eu estou naquela fase do que criança dos outros é melhor do que tem. Mas eu quero que isso me separa. Eu acho que isso é o que mais gera conflito, né? Pois é. Eu não me sinto como mãe e ele quer ser pai. E agora? Como é que a gente faz? Eles mesmos já jogaram a pergunta para a gente aqui no estúdio. O que vocês acham? Como é que faz? Eu acho que ele quer ser pai. Mas aí se coloca uma outra condição. Se ele quer ser pai de um filho com ela. Porque ser pai ele pode ser. Essa questão da maternidade eu acho que é muito do feminino. Porque eu que vou ter que terminar. Eu posso ter um filho, inclusive, de um homem desconhecido. Existe isso de não se sentir mãe antes de ter filho, Joyce? Não tem. Sim. Eu não me vejo tendo esse cuidado, esse zelo, esse apego. Pode ser que se eu tivesse um filho, né? Me deparasse com uma situação diferente, mas eu não... Mas eu concordo totalmente com a Joyce. Esse foi muito o meu ponto. Eu não conseguia... Não consigo ter essa clareza de que tentaram me vender em tantos momentos da minha vida. De que na hora que eu pegasse a criança, entendeu? Tudo se resolveria. Que eu olharia para ela... A maternidade nasceria junto. Nasceria junto com o filho. Esse amor, essa dedicação. Nasce, Maria Cristina. Você tem filhos. Como é que é isso? Olha, é um sentimento muito interessante mesmo quando a gente tem um filho. É uma coisa diferente, né? É um sentir bem diferente. De repente, tudo aquilo que estava dentro de você, que você sentia, os movimentos, etc., nasce, né? E é um serzinho, né? Uma gracinha que você quer aconchegar e tudo mais. Mas acho que o que vocês duas estavam falando é uma questão da pressão do ser humano, né? O que é tornar-se humano, né? E a grande dificuldade que a gente tem, porque nós temos vontades, a gente tem necessidades, mas ao mesmo tempo existe um mundo cultural que dita normas, dita regras, né? E aí nós não sabemos se nós temos que fazer aquilo que os outros querem que a gente faça, né? Ou se nós vamos fazer aquilo que a gente quer apesar do que os outros querem que a gente faça, né? Então acho que esse é o grande drama do homem, né? Ao mesmo tempo ele é indivíduo e é coletivo, né? E na realidade, se a gente pergunta se é um problema não querer ter filho, claro que não. É problema se você quer ter e não consegue ter. Isso é um problema, né? Agora, uma outra questão que eu achei muito interessante no casal, e esse não é o único casal, né? Que eu conheço, que traz esse tipo de questionamento, é que quando se namora, né? A menina já diz, eu não quero ter filho, ou então o rapaz diz, eu não quero ter filho, né? E entra naquela história, ah, quando o amor, não sei o que, eu vou te modificar. Ninguém modifica ninguém. Eu também nem acho justo você, já aí com essa questão de vou tentar mudar, eu acho uma coisa muito leviana você tentar impor sua opinião, porque depois, mais tarde a pessoa pode jogar na sua cara e falar, ah, mas eu não tive por você, eu deixei um sonho meu de lado por você. Ou então, quem, a mulher que for convencida até vai dizer, olha, eu não queria ter filho. Mas isso é muito cômodo, agora eu estou aqui arrependida. Agora eu estou aqui arrependida, né? Isso é muito cômodo. É interessante, eu acho que é até problemático a gente ver a posição da maioria dos médicos, que me parece que muitas vezes tem uma posição muito já firme, né? Eles tentam dar uma embarreirada, assim, às vezes. Você chega para, já com uns 25 anos, né, completos, ou com dois filhos vivos e eles... A questão da laqueadura, dos médicos... Não, mas você tem certeza? Mas se você casar de novo, você não vai querer ter mais um? A gente também trouxe alguns depoimentos do Facebook, um deles diz o seguinte, a minha atual ginecologista simplesmente desconversou, afinal ela é obstetra e já viu, né? Mulheres como nós não fazem bem para os negócios delas. No meu caso, ela insiste que eu use o DIU, tão eficiente quanto uma laqueadura, segundo ela, e que não existe essa cirurgia se você não tem filhos. Tem que ter. Ou seja, isso aconteceu com vocês em algum momento? A Joyce já trouxe alguma... Mas eu acho que isso não é uma questão de lei, Joyce. Existe a lei do planejamento familiar, mas ela diz 25 anos ou... É alternativo, não é cumulativo o requisito. 25 anos ou dois filhos vivos. Mas se você tiver 25 e nenhum filho, você pode fazer. Assim como se você tiver 3 filhos e 23 anos, você também pode fazer. Sim, mas isso é uma lei nova. Uma lei de 96, se eu não me engano. Mas é interessante isso que quase ninguém conhece. Mas você pode fazer... Quando eu tive um filho lá em 1977, essa lei não existia. Teve que perguntar para o meu marido se podia ou não fazer a abertura. A lei ainda exige a outorga conjugal, sim. Porque a lei diz o seguinte, o planejamento cabe à família, ao casal, aos dois em conjunto. Você não pode ser casado, você não pode simplesmente chegar em casa e dizer, olha meu amor, fiz uma laqueadura. Não, entendeu? Cabe aos dois em conjunto. Então, se ele não quer deixar... O corpo faz a mulher, mas a decisão é conjunta, né? É conjunta. Mas o cara também precisa fazer a vasectomia. Também precisa. Essa questão da medicina como uma prática social e ficar tentando essa imposição da naturalidade em ser mãe. Então, claro que essa condição biológica, e eu acho que também é interessante a gente pensar que é um pontinho do feminino que nos joga lá para cima, né? É uma coisa que a mulher pode e que o homem não pode. Então, tem esse lugar aí que também nos ajuda a reforçar esse lugar da missão da mulher. Eu acho que a condição biológica, ela não é determinante para o ser humano, em nenhuma condição. Em nenhuma condição. Hoje a gente tem todo o controle sobre isso. Mas a questão da liberdade, né? Então, claro que a perpetuação da espécie vai depender disso. E como diz a Maria Cristina, sempre existiram mulheres que quiseram e mulheres que não quiseram. E você pode exercer essa maternidade de outras formas, né? Por exemplo, dentro da profissão de ser professora, por exemplo, quantos filhos você não tem dentro de uma sala de aula? Mas disso eu tenho um pouco de medo. Mas é um exercício simbólico de maternidade, né? Porque simbolicamente o que é a maternidade? É cuidar, é nutrir, é proteger, é acolher. Isso é maternidade simbolicamente falando, né? Então, quando você exerce profissões como médica, né? Quando você exerce profissões como psicólogo, você exerce profissões como professora, né? Você está querendo ou não no exercício de mãe, né? No exercício de nutrição, de acolhimento, de cuidado, né? Isso é uma manifestação, é uma representação da condição feminina de ser mãe. É interessante pensar nisso porque isso é uma expressão crescente, né? A gente soube, inclusive, que tem um livro francês chamado Sem Filhos, 40 razões para não ter filhos e está na lista dos mais vendidos. É um movimento realmente grande. Para onde se caminha um mundo onde a mulher pode decidir não ter filhos e até trazendo uma questão social, previdenciária, enfim? Essa discussão toda é colocada, abarcada como um peso para a mulher? Acho que sim. Porque o fato de o homem ter uma licença paternidade de, sei lá, dias, cinco dias, se não me engano, e a mulher ter seis meses, pesa, né? Muitas das vezes o homem separa e deixa simplesmente a mulher sobrecarregada com o filho, né? Isso é muito comum hoje, né? Mas essa questão de para onde caminha a humanidade, isso é uma grande questão que pesa em nós mulheres. Querendo ou não, a pessoa responsável pela manutenção da nossa espécie é a mulher. É a mulher. Enquanto não houver outro meio em que a nossa espécie possa ser reproduzida, recai sobre nós o ônus e o peso da procriação e da manutenção da nossa espécie. Senão a nossa espécie vai entrar na extinção. Mas não sozinhas. Sim, querida, mas biologicamente é isso. A determinação é essa. E querendo ou não, tá? A gente não pode deixar de falar que esse tipo de instinto, ele é muito forte em nós, tá? O instinto da preservação e da conservação da espécie, ele é muito inconsciente e muito presente em nós. Mas quando você coloca a coisa do instinto da preservação, eu não associo mais uma vez, o instinto da preservação me faz ter filhos. Não necessariamente o cuidar do filho da forma que é hoje, né? Pode-se ter o filho e não se cuidar e não ser mãe. Ou como posso cuidar do outro sem ter tido o filho. Mas a questão é que eu não quero ter filhos. Então, não quero ter filhos necessariamente não tá entrando na questão da maternidade, se eu vou ser mãe ou não. É não gerar filhos. Porque quando eu coloco isso, eu não quero ter filhos, eu não vou gerar filhos, né? E acho que essa é a preocupação, não sei, foi o que eu senti do programa, a preocupação no sentido qual é o destino da humanidade se nós não tivermos como prover a espécie humana. Remetendo lá aquele depoimento do Facebook em que ela dizia que se dizia muito preocupada com um filho no meio dessa humanidade que a gente tem problemático. Agora, no seu consultório não chegam mães arrependidas da maternidade ou cheias de culpa também? Não, o que chega muito no meu consultório, que realmente isso é que eu tenho achado muito engraçado, são mulheres que já estão na altura dos seus 35, 36 anos, né? Muito bem colocadas e situadas na vida com mestrado, algumas delas com doutorado, executivas, etc e tal, e que querem casar. Aí já é uma outra questão, né? E que já não encontram parceiros à altura do nível que elas conquistaram intelectualmente e profissionalmente. Ou seja, isso já é até um próximo programa, porque na verdade a falta de parceiros também está levando muitas mulheres a não terem filhos, não por escolha, mas realmente por não conseguirem ter, não encontrar os meios, né? Dividir o companheirismo, a parceria e tudo mais. Às vezes quer, mas chegando a uma certa idade, aos 35, muitas vezes você até acha, sim, homens, mas ela também não quer o kit que vem com ele, né? Desde mulher e filha, ela quer ter um filho dela com ele, mas ela não quer que ele venha com filhos de outro casamento. Às vezes acontece isso também. É interessante então pensar, gente, para a gente concluindo já aqui o programa, que na verdade essa decisão de não ter filho envolve vários outros assuntos, várias outras temáticas e reflexões pessoais individuais e coletivas, né? Eu acho que o interessante, assim, seria as mulheres se pensarem, né, a partir deste lugar na sociedade, para desmistificar tanto o mito do amor materno como uma coisa necessária, até para diminuir as culpas que muitas têm, né, disso de se sentir no tempo roubado, do que eu não estou dando, né? Este mito e de entender que este lugar que a gente ocupa hoje na sociedade é uma construção histórica, né? E como construção histórica, hoje nós podemos escolher, né? E escolher em qualquer momento. E não é nem ser questão do mito, né? Indo um pouquinho mais além dessas ideias conservadoras que o Brasil ainda detém, né? Nossa sociedade ainda detém, acho que a geração da Joyce aqui está incumbida de mudar isso, né? Que não é só também não ser mãe, é você não casar, né? Família está se recompondo, na verdade, né, gente? Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, dá muito pano para a manga realmente essa discussão e vários nuances que essa decisão traz para a gente. Foi muito gostoso. Muito obrigada, Joyce, Giovanni, Maria Cristina, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. O que você está esperando para participar da nossa conversa em família? Manda um vídeo, um depoimento, uma sugestão. A gente está te esperando para o nosso próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus